Muita gente quer ganhar dinheiro na internet e você não está errado porque o lugar de ganhar dinheiro hoje é realmente na internet. Tem muitas possibilidades para ganhar dinheiro na internet. Só que a grande questão que não te contam é como você constrói essa autoridade, como você constrói esse movimento de você realmente fazer dinheiro vendendo na internet. E sobre isso que eu quero te falar. Hoje o Gerando Empreendedores é um dos maiores apoios para amigo, pequeno e médio de empresa no Brasil, para quem atua no mercado digital, para quem tem e-commerce. A gente ajuda na contabilidade, na gestão financeira, na gestão estratégica, nos contratos que você precisa ter. Então assim, se você atua na internet, já ganha dinheiro na internet e já quer abrir uma empresa ou quer organizar a sua empresa, os links estão aqui na descrição, é só você acessar. Mas eu vou pedir para você se inscrever no canal e dar um joinha que é muito importante para a gente chegar a mais pessoas. E que Deus abençoe sua vida, que você tenha muita prosperidade, muita alegria também nesse mundo empreendedor, que é o mais importante. Não adianta ganhar dinheiro, não adianta ter sucesso se você não é feliz. A felicidade é o ponto central de tudo que a gente faz na vida. E comenta aqui, você acha que ser feliz é importante? Ou só ganhar dinheiro é importante? Ou dá para fazer os dois? Eu acredito que dá para fazer os dois. Dá para você ser muito feliz, dá para você ganhar dinheiro na internet e dá para você ajudar muitas e muitas pessoas. Mas o que eu vou trazer nesse vídeo é um assunto importante, até porque hoje nós atendemos grandes players do mercado que faturam milhões por mês. A gente também atende as pessoas que estão começando em todo o Brasil, no mercado digital. Então assim, não demore a falar conosco, com a nossa equipe, que nós temos sim uma coisa boa para te contar. Temos sim algumas coisas boas para te ajudar, para te ajudar a alavancar teu negócio, para te organizar, para você pagar o menor imposto possível. E isso a gente consegue te ajudar. Mas vamos lá, você quer ganhar dinheiro na internet, você quer crescer o teu negócio na internet. O que você precisa pensar é o seguinte, e eu vou ser bem sincero com você, porque como eu acompanho, também tenho o Empresário Inquebrável. Se você quiser acessar um treinamento extraordinário que tem ajudado muitos empreendedores, empresariinquebrável.com.br, só você acessar e conhecer. Por 40 e poucos reais por mês, você já vai ter muito conhecimento para alavancar teu negócio, então vai lá conhecer. O link também está na descrição. Agora, o que você precisa entender? Quando você cria um negócio, qualquer negócio, ele precisa de um aprendizado. Você tem uma curva de aprendizado que todo negócio tem e que você precisa ter. Ou você vai aprender com pessoas que já fizeram aquilo, ou você vai cair e levantar várias vezes até aprender. Agora, o ganhar dinheiro na internet tem a ver com você suprir uma necessidade, você entregar um produto, um serviço que atende a necessidade de um cliente, de um futuro cliente, de uma pessoa que está lá do outro lado. E entre você ter um produto e você atingir essas pessoas, tem uma coisa no meio que se chama tráfego. Ou seja, você precisa fazer com que essa sua mensagem chegue a cada vez mais pessoas para você poder vender aquilo que você quer vender, que soluciona os problemas das outras pessoas. Só que nesse meio entre o teu produto e o teu futuro cliente, tem a questão do tráfego. E como acontece essa questão do tráfego? O tráfego acontece de forma orgânica, como você está acessando esse vídeo aqui agora. A gente postou um vídeo no YouTube, você está acessando, você está vindo pela busca orgânica, você buscou alguma coisa, chegou aqui, como ganhar dinheiro na internet, como ganhar dinheiro vendendo infoproduto, como ganhar dinheiro como afiliado, como ganhar dinheiro sendo coprodutor. Então assim, como ganhar dinheiro na internet? Você pesquisou isso aqui e chegou até aqui. Para isso, eu tive que fazer esse conteúdo, eu tinha que ter um público que começou já a acessar, que deu mais likes, como você está dando like agora para ajudar a gente. Chega mais pessoas e mais pessoas vão buscando, a gente vai ranqueando esse conteúdo no YouTube e no Google e as pessoas vão aprendendo como ganhar dinheiro na internet. Só que acontece, para isso acontecer, na forma orgânica, existe todo um trabalho. Então não é só você ter uma grande ideia, você precisa ter tráfego. E para ter tráfego você precisa ter uma boa busca no orgânico ou pagar patrocinado para aquilo, está certo? Então para isso precisa o quê? Investimento. Tanto para você fazer conteúdo orgânico que vai demorar a gerar resultado, está certo? Demora um tempo você gerar resultado no orgânico, como no patrocinado você precisa de dinheiro e de experiência de campanha também. Não é uma coisa assim que você chega, já vai fazendo uma campanha, já vai arrebentando. Não, existe uma curva de aprendizado, uma maturação da sua campanha, seja no Insta, ou no YouTube, ou no Google, para que as pessoas possam, para você ter uma conversão adequada. Ou seja, onde você consegue atingir o teu público-alvo com o menor custo possível. Mas você também não entende que isso tem que ter um aprendizado? Você também não entende que precisa ter dinheiro para fazer investimento? Ou no orgânico você precisa entender como é que funciona o Google, como é que funciona o YouTube, para você posicionar seus vídeos, para você posicionar o conteúdo do teu site, para depois você converter? Então, grande parte das pessoas que vão vender na internet, que quer ganhar dinheiro na internet, vendendo infoprodutos, quer ganhar dinheiro como afiliado, precisa entender que existe essa questão do tráfego. E não é fácil porque você está concorrendo com grandes players. Você pega Pablo Massal, você pega vários outros influenciadores digitais que estão colocando milhões por mês para aparecer, às vezes, para o mesmo conteúdo que você quer vender. E aí você está lá no orgânico tentando, você está aqui no patrocinado com um pouquinho de dinheiro tentando, mas é muito difícil você atrair o teu público-alvo. Então, uma dica muito importante, não adianta você querer vender se você não tem tráfego, seja no teu Insta, seja no YouTube, seja no Google, de forma orgânica ou de forma patrocinada. Então, tudo isso custa, custa tempo, custa dinheiro, custa investimento, custa relacionamento. E outra coisa, tem gente que chegou agora no mercado e já quer gravar no YouTube de um cara que está famoso, já quer participar de uma live no Instagram de quem está ali bombando. Não, não é assim. Você vai ter que construir a sua autoridade, você vai ter que desenvolver primeiro para depois você começar a se relacionar com as outras pessoas. Então, entenda isso com clareza. Não vai ser uma coisa fácil, vai ser uma coisa que é possível construir. E, lógico, quanto mais você tem visibilidade, quanto mais as pessoas te conhecem, quanto mais as pessoas acessam o teu conteúdo, mais você vai poder fazer relacionamento com pessoas que também já têm resultado. Está certo? Então, ganhar dinheiro na internet não é uma coisa difícil, é uma coisa fácil, só que exige trabalho, só que exige dedicação e muitas das vezes também investimento. Você pode pegar aqui, tem o seu celular, você pode pegar o teu celular e gravar os seus conteúdos e publicar sem pagar nada. Você pode viralizar? Pode viralizar. Você precisa entender, então, como é que funciona viralizar um vídeo, como é que posta um vídeo nas redes sociais, em cada rede, quais são os principais pontos que vai fazer o teu vídeo viralizar. E você pode, sim, sem grandes investimentos, sem uma grande estrutura, você pode, sim, viralizar e começar a ganhar dinheiro. Mas, mesmo tendo viralização, mesmo tendo pessoas assistindo você, fazer essas pessoas comprarem o seu produto ou o seu serviço já é um segundo desafio. Está certo? Porque muitas vezes a pessoa vem por um vídeo que viraliza, mas ela não olha você como autoridade para comprar o seu produto. E grande parte das pessoas, a gente atende, youtuber, influenciadores digitais, grandes presos no mercado, pessoas que estão começando, todas elas têm o desafio de continuar fazendo, continuar gerando tráfego e fazer a pessoa comprar o seu produto, que é um segundo desafio. Porque, às vezes, a pessoa tem muitos seguidores, tem muita gente que acompanha, mas ela não consegue vender. Por quê? Porque esse público não está conectado com o teu produto. Então, é muito importante quando você tem a intenção de vender um produto ou de virar um influenciador para alguma marca, você acostumar o teu público a se direcionar com aquilo que você fala. Então, você tem que criar essa autoridade. Está certo? Então, para ganhar dinheiro na internet, você precisa, então, depois, começar a gerar resultado. Precisa ter uma empresa para pagar menos impostos possível. Além de pagar menos impostos, você precisa ter uma empresa para as pessoas te olharem como, por exemplo, e eu não contrato afiliado pessoa física. Por quê? Porque ele só pode tirar até 1.900 na plataforma e ele só pode e eu teria que fazer retenções de impostos para poder pagar essa pessoa. Então, não é a visão que eu tenho de pegar um cara que vai vender muito produto porque ele tem que ser pessoa jurídica. Então, eu não vou contratar um afiliado pessoa física aqui porque tem uma série de obrigações que acabam inviabilizando. Então, você precisa ter uma empresa, você precisa pensar como empresa, você precisa saber que tem um investimento, você precisa ter um contador especializado, você precisa ter uma pessoa que conheça do seu assunto para você poder começar a ganhar dinheiro também na internet. Então, assim, eu posso ganhar R$500, R$1.000, R$2.000 como pessoa física? Você pode ganhar e pode ser um começo para você. Mas se você quiser jogar o jogo de ganhar dinheiro na internet, você precisa ter uma empresa, você precisa ter estratégia, você precisa ter relacionamento e é isso que a gente busca te ajudar. Organizar a tua empresa, deixar tudo muito bem formatado para que você pague o menor imposto possível e que você possa alavancar o teu negócio na internet e aí sim ganhar dinheiro. Então, não se iluda que ganhar dinheiro na internet é fácil. Não se iluda que você vai ganhar dinheiro na internet da noite para o dia. Isso não vai acontecer, tá certo? Isso é exceção e a gente tem que trabalhar com a regra, não com a exceção. Tem muita gente que vende a exceção, nós temos que vender a regra. A exceção é exceção, o próprio nome já diz, tá certo? Então, ganhar dinheiro na internet é possível, é factível, só que demanda esforço, demanda estratégia e demanda muito empenho e você tem que estar preparado para isso, tá bom? Se inscreva aqui no canal, precisou de uma contabilidade especializada, precisou de alguém para te ajudar, os links estão aqui na descrição, é só acessar e a gente está aqui para te ajudar, tá certo? Fica com Deus, muito sucesso, que Deus abençoe a sua vida e traga muita prosperidade para você. Fica com Deus.